Então, pessoal, trouxe aqui para vocês uma curiosidade bastante fascinante que interessa a nós, psicólogos, tanto do ponto de vista histórico quanto do ponto de vista também teórico, que é a chamada Teoria Neuronal da Mente. A Teoria Neuronal da Mente foi postulada por um jovem neurologista austríaco que, na época, realizava várias pesquisas no campo, tanto da neurologia quanto, inicialmente, da psicopatologia. E, no decorrer dos seus estudos, esse jovem neurologista austríaco chamado Sigmund Freud postulou uma ideia revolucionária. Essa ideia revolucionária consistia na hipótese de que as nossas memórias seriam formadas por redes de neurônios interligados entre si. Evidentemente que, na época, Freud não utilizou a expressão rede neuronal. Ele, na verdade, utilizou uma expressão mais da época dele, não é? Seria, na verdade, uma rede de neurônios. E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessa imagem que eu estou representando aqui para vocês, que é um esboço original do próprio Freud. Esse trabalho que foi escrito praticamente ali pertinho do final do século XIX, quando Freud ainda era bastante jovem, era um estudioso ainda do sistema nervoso, não é? Estava lendo grandes ideias sobre o desenvolvimento do sistema nervoso, as novas ideias acerca da comunicação neuronal. E, se vocês observarem bem nesse esboço, vocês verão que ele é extremamente contemporâneo. Observem aqui, onde eu estou traçando com o cursor, Freud chegou a imaginar sinapses, meus caros. Olha aqui, isso aqui é uma fenda sináptica. Freud era um defensor, digamos assim, das ideias de Santiago Ramón e Carral, de uma maneira bastante interessante, de uma maneira bastante intuitiva até, não é? Vocês estão observando aqui, esse aqui é um neurônio, esse aqui é outro neurônio, aqui mais um. Esse conjunto de neurônios representaria uma ideia. E vocês estão vendo aqui uma setinha. Essa setinha representa a energia que trafega nessa rede de neurônios. Então, quando uma pessoa se lembra de alguma coisa, ela se lembraria porque essa rede seria ativada e os neurônios, eles funcionariam em conjunto. Meus caros, essa ideia é extremamente contemporânea e, na verdade, é o que nós, hoje em dia, consideramos que seria a base neurobiológica da memória. Para vocês terem uma ideia, o vencedor do Prêmio Nobel de Medicina, daqui a pouquinho eu vou mostrar as ideias dele para vocês, o professor Eric Kandel, ele demonstrou exatamente essa concepção de Freud muitos anos depois. Essa história a respeito da teoria neuronal da mente é fascinante porque Freud nunca a publicou em vida. Nessa época, quando jovem, ele fez um esboço dessa teoria, escreveu um manuscrito e, ao longo do tempo, ele nunca se interessou em revisar o manuscrito, nem em publicar. E aquele papel, aquele conjunto de papéis, na verdade, foi ficando guardado, 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 até que, para vocês terem uma ideia de como a história funciona, até que, nos anos 50 do século passado, historiadores que estavam pesquisando os manuscritos e os papéis de Freud, na casa que Freud passou a habitar na Inglaterra, depois que ele fugiu da Áustria durante a ocupação nazista daquele país, o infame Anschluss, de 1938. Então, Freud se refugiou na Inglaterra, viveu um ano ainda na Inglaterra, acabou falecendo lá, vítima do câncer, não é? A história da morte de Freud é bastante interessante. Vocês podem ler a respeito em biografias, tem uma biografia fascinante, talvez uma das mais interessantes seja a do também psicanalista e historiador da psicanálise Peter Gay, chama-se Freud, uma vida para nosso tempo. E lá tem toda uma descrição dos últimos dias de Freud, a atuação do médico particular dele, Max Schur, e por aí vai. Então, lá, nas biografias de Freud, lê-se que, em vários momentos, esse caderno, que continha a teoria neuronal da mente, quase foi jogado no lixo várias vezes. A última vez que esse caderno foi salvo foi justamente durante a fuga de Freud da Áustria, quando ele, se desfazendo de alguns papéis, selecionando aqueles que ele levaria consigo, ele jogou fora, mais uma vez, esse caderno, que foi resgatado do lixo por uma amiga e aluna de Freud, a princesa Marie Bonaparte, descendente direta de ninguém mais, ninguém menos, do que Napoleão Bonaparte, princesa Marie Bonaparte da Grécia. E a princesa resgatou esses manuscritos, guardou numa pasta e isso foi para a Inglaterra. Ninguém mexeu nisso até os anos 50. Freud já havia falecido há muito tempo e os pesquisadores, pesquisando esses papéis, se depararam com isso. E aí vocês vão se recordar de uma coisa interessante. Meus caros, qual foi a descoberta revolucionária dos anos 50 do século passado que eu tinha acabado de comentar com vocês no início da aula? Não foi justamente a descoberta, por meio do emprego da microscopia eletrônica, que de fato Santiago Ramon e Carrales estavam certos, ou seja, os neurônios, na sua grande maioria, não estão fisicamente ligados entre si, não é? Que na verdade existe um espaço entre esses neurônios, a fenda sináptica. Meus caros, vejam esse desenho. Em 1875, Freud já havia postulado essa ideia. Perdão, 1895. Esse artigo de Freud foi publicado pós-mortem, e hoje em dia vocês podem lê-lo nas obras completas de Freud, qualquer edição tem esse artigo. Ele é chamado atualmente de Projeto para uma Psicologia Científica, sendo que o título que na época pensou-se em dar para esse conjunto de anotações, reflexões e esboços de Freud seria um tipo de análise neurológica dos processos mentais, alguma coisa assim. No entanto, os editores decidiram dar o nome de Projeto para uma Psicologia Científica. Freud nunca deu esse nome. Na verdade, os manuscritos não tinham nome nenhum. E esse manuscrito é datado do final do século XIX, meus caros, 1895, para vocês verem a grandeza intelectual de uma pessoa que não contava com recursos tecnológicos, contava apenas com experiência clínica, leitura acerca das pesquisas que estavam sendo realizadas na época no campo da neurofisiologia, da neuroanatomia e intuição. Então, eu considero isso fascinante. E eu gostaria de continuar falando um pouco sobre o pensamento de Freud para que nós possamos começar a estabelecer uma relação entre processos mentais e o funcionamento do sistema nervoso. Em 1895, também, só que dessa vez foi publicado pelo próprio Freud, em parceria com um colega neurologista chamado Josef Breuer, um livro revolucionário. Esse livro se chamava Estudos sobre a Histeria. Coloquei aí para vocês uma contracapa de uma edição do Estudos sobre a Histeria. É um livro revolucionário porque ele traz não só uma coletânea de casos clínicos, sendo que, entre os casos clínicos apresentados nessa obra, nós temos um dos casos clínicos de Freud mais famosos, que é o famoso caso Anaó, que vocês vão estudar em outras disciplinas de forma mais detalhada. E os capítulos finais, eles são dedicados a uma análise da Histeria em termos da sua etiologia, possíveis formas de manifestação e também possíveis formas de tratamento. A Histeria, meus caros, hoje em dia, é chamada de transtorno conversivo. Para vocês pegarem a classificação internacional das doenças, da Organização Mundial da Saúde, a Histeria atualmente é denominada de transtorno conversivo, sendo que os norte-americanos, no Manual Diagnóstico Estatístico da Associação Psiquiátrica Americana, quinta edição, denominam a Histeria com a trinologia de transtorno neurológico funcional. Independente do nome, Histeria, transtorno conversivo, transtorno neurológico funcional, o que caracteriza a Histeria é um conjunto de alterações ou na sensibilidade ou na motricidade que não são explicados por lesões ou alterações físicas no sistema nervoso. Trocando em miúdos, a pessoa tem alteração na sua capacidade de sensibilidade ou na sua capacidade de movimento, não por uma alteração biológica, propriamente dita, ou seja, não tem lesão em nervos, não tem lesão em áreas corticais, não tem nenhuma alteração neurofisiológica propriamente dita, né? Nós vamos ter aí um fenômeno psicossomático, digamos assim, não é? No entanto, vocês já aprenderam comigo desde a primeira aula que os fenômenos mentais não ocorrem no vácuo, os fenômenos mentais não ocorrem no vazio, os fenômenos mentais são funções do sistema nervoso. Então, quando você tem um pensamento, vou dar uma característica ruim para esse pensamento, né? Quando você tem um pensamento ruim, na verdade, você tem uma rede de neurônios associadas a esse pensamento que disparam de uma tal sorte ativando toda uma série de estruturas do nosso sistema nervoso. Vocês vão aprender isso em detalhes comigo nesse semestre, não é? Um pensamento ruim, entre aspas, ele não é etéreo, ele não é uma coisa que não existe fisicamente. Não, meus caros. Nós, psicologicamente, vamos dizer, ó, estou pensando, mas na verdade, tem conjunto de neurônios que estão funcionando naquele momento, não é? Então, esse conjunto de neurônios associados ao tal do pensamento ruim, vamos dizer assim, estimulam certas outras regiões do sistema nervoso. Vamos imaginar, por exemplo, que venham ativar a amígdala, que é o centro neurobiológico do medo e da ansiedade. E a amígdala, por sua vez, ative o eixo hipotálamo-hipófise-adrenais, redundando na chamada resposta endócrina do medo e da ansiedade, com todas as suas repercussões, que depois eu vou explicar em detalhes isso para vocês, não é? Então, imagine que as manifestações da histeria, que incluíam cegueira, surdez, movimentos bizarros, como vocês estão observando aí nessa fotografia, né? Eu estou apresentando para vocês um conjunto de fotografias a partir de agora, que são fotografias do final do século XIX. Algumas dessas fotografias são do famoso Hospital da Salle Petrière, em Paris, que era um hospital muito famoso no tratamento desse tipo de transtorno na época de Freud, onde, inclusive, Freud realizou um intercâmbio durante alguns anos, durante alguns meses, na verdade, não anos, e teve a oportunidade de assistir a várias conferências do famoso neurologista francês Jean-Martin Charcot, Inclusive, foi com Charcot que Freud aprendeu muito sobre a relação entre fenômenos neurofisiológicos e processos mentais. A demonstração, por exemplo, da base psíquica, né? Ou psicológica da histeria vem muito das conferências de Charcot, né? Charcot era um médico que, naquela época, não considerava que a histeria era um fingimento, né? Muitos médicos daquela época achavam que a histeria era fingimento. Consideravam que não era uma manifestação psicopatológica genuína, mas, muito pelo contrário, era apenas uma forma de angariar a tensão, era apenas uma forma de despertar o interesse de outras pessoas pelo paciente, né? Sendo que, naquela época, havia a crença, posteriormente demonstrada, equivocada, que a histeria acometia apenas as mulheres. Tanto é assim, meus caros, que o próprio nome dessa condição, histeria, vem da palavra grega, histeros, que significa útero. Então, durante muitos anos, acreditava-se que a histeria era circunscrita às mulheres e foi necessário o advento da Primeira Guerra Mundial para demonstrar aquilo que Freud já havia descrito muitos anos antes, ou seja, que a histeria acomete tanto mulheres quanto homens indistintamente. Não é uma questão de sexo, é uma questão psíquica, especificamente. No entanto, em função da, aí sim, das questões específicas de gênero lá do final do século XIX, a maior parte dos pacientes era constituída por pessoas do sexo feminino. Depois eu vou explicar isso para vocês com mais detalhes, em outras disciplinas vocês vão aprender um pouquinho melhor sobre isso. Tem muito a ver com repressão sexual, sem dúvida nenhuma, não é? As mulheres, no final do século XIX, elas não tinham liberdade de expressão sexual ou pelo menos não poderiam expressar a sua sexualidade de uma forma mais livre e a repercussão disso, em muitos casos, era a manifestação de sintomas histéricos, não é? Mas isso vocês vão aprender em disciplinas específicas da psicanálise e da psicopatologia posteriormente, tá? Então, gente, vocês estão vendo aí no caso da fotografia do século XIX, a paciente mostrando alterações de motricidade. aqui nós temos mais imagens, todas as formas de manifestação da histeria, uma forma clássica, travamento das coxas, por exemplo, aquilo que eles chamavam de períodos epileptóides, do grande ataque histérico, porque se assemelhavam, de uma certa maneira, a um ataque epilético, sem, evidentemente, a gravidade e a extensão, nem tão pouco a intensidade de um ataque de epilepsia, propriamente dito. No entanto, vocês estão vendo aí na fotografia à direita o quanto a pessoa sofria de espasmos, contrações, parestesias, que eram formigamentos dos membros, eventualmente, até paralisia. Algumas pessoas relatavam cegueira, outras pessoas relatavam alterações na audição, sendo que o exame neurológico demonstrava que estava tudo intacto. Era uma questão especificamente de ordem psicogênica, não é? Aqui eu trouxe para vocês uma página de um periódico médico daquela época, mostrando os exames neurológicos, os exames realizados com pacientes que alegavam alterações de sensibilidade. Esses exames indicavam que tanto os órgãos sensoriais, quanto as vias sensitivas, quanto as áreas de projeção cortical, tudo estava intacto. Ou seja, não havia lesão nenhuma no sistema nervoso, não é? Era tudo uma questão de ordem psicossomática. Ou seja, na época, a teoria que Freud, juntamente com Breuer, desenvolveram era a ideia de que quando uma pessoa tinha um pensamento ou uma ideia que era considerada inadequada pela própria pessoa, seja por uma questão de ordem moral, seja por uma questão de ordem pessoal, a pessoa considera que aquilo é inadequado, mas a pessoa considera que é inadequado em função, sem dúvida nenhuma, da sua educação moral, dos ditames da sociedade daquela época. Havia uma repressão dessa ideia, ou seja, essa ideia não era admitida ao plano da consciência. No entanto, meus caros, vamos nos recordar. E aí vocês vão entender a ligação entre neurofisiologia e psicologia de uma maneira bastante clara, não é? Eu acabei de comentar com vocês que naquela mesma época, 1895, Freud estava refletindo sobre a chamada teoria neuronal da mente. Segundo ele, um pensamento, uma ideia era constituída pelo quê, meus caros? um conjunto de neurônios interligados entre si. Ora, se uma ideia é um conjunto de neurônios interligados entre si, é possível reprimir totalmente a manifestação física da ideia? Não é. Por mais que uma ideia não seja admitida ao plano da consciência, como ela existe fisicamente na forma de um conjunto de neurônios interligados entre si, ela continua estimulando o sistema nervoso. e se essa estimulação for intensa, ela pode levar a essa alteração tanto na sensibilidade quanto na motricidade sem o envolvimento de lesões, mas sim pela mera alteração do funcionamento. Ok, meus caros? Pessoal, até aqui dúvidas, vocês estão conseguindo acompanhar esse raciocínio. se alguém tiver alguma dúvida, por favor, se manifeste, pode me interromper através do áudio ou, se preferir, pode utilizar o recurso do comentário por escrito lá no chat, no famoso chat. Ok, pessoal? Vamos em frente? Aqui mais imagens de periódicos médicos do final do século XIX, mostrando, não é, sintomas da histeria. Aqui na imagem à esquerda, que parece, inclusive, uma imagem de ilusionismo, não é? Parecendo que a paciente está flutuando. Na verdade, meus caros, ela não está flutuando. Se vocês observarem bem a imagem, vocês perceberão que ela está apoiada pela nuca aqui nessa cadeira e pelos tornozelos aqui nesta outra cadeira. Se vocês prestarem bem atenção, evidentemente que o vestido impede uma visualização mais apropriada, mas se vocês observarem, existe uma curvatura aqui na região das costas da paciente. Isso era uma manifestação muito comum da histeria naquela época, o travamento da musculatura das costas, permitindo, então, que a pessoa permanecesse em posições como essa durante alguns minutos. Então, a pessoa estava com a tensão muscular tão forte, um travamento da musculatura tão intenso, que era possível apoiar a pessoa sobre duas extremidades, a nuca e o tornozelo, sem que a pessoa caísse. Observem essa outra imagem aqui da direita, esse mesmo travamento da musculatura das costas. aqui nós temos mais manifestações da histeria, as chamadas atitudes passionais, infantis, exageradas. Aqui vocês estão observando, principalmente aqui na imagem da direita, que aparentemente poderia ser uma manifestação de sensualidade, etc. Se vocês repararem bem nos movimentos da paciente, observem a postura da paciente. Vejam só a torção do braço e do pulso e vejam por outro lado a torção da perna, do tornozelo e do pé. Meus caros, tentem fazer isso e vocês perceberão o quanto isso é doloroso, o quanto é difícil você manter essa postura durante algum tempo. E os relatos da época mostravam que esse tipo de contratura, digamos assim, muscular, era mantido durante muitos minutos e evidentemente era mais uma manifestação da chamada histeria, digamos assim. Aqui mais imagens, não vou me deter muito nisso, aqui mais um exame neurológico para verificar se de fato havia alguma lesão e não havia. E aqui, meus caros, uma imagem da Primeira Guerra Mundial, como eu disse para vocês, havia um forte preconceito em relação à questão da histeria, acreditava-se que era uma manifestação exclusivamente feminina. Freud, ele não concordava com essa perspectiva. Segundo ele, a histeria não escolhia sexo, a histeria era um resultado principalmente da repressão de determinadas ideias que posteriormente acabavam produzindo essas alterações funcionais, uma vez que elas não tinham livre manifestação, elas acabavam escoando de outras formas. Vocês vão se lembrar da ideia do Helmholtz, o princípio da conservação da energia. Se uma ideia é energia, e por que uma ideia é energia? Uma ideia é energia porque uma ideia é um conjunto de neurônios interligados entre si. E os neurônios contêm uma determinada quantidade de energia. Nós acabamos de ver isso. A energia elétrica, vamos dizer assim. Então, meus caros, o que acontece? se você não pode canalizar a sua ideia livremente, lembra do princípio da conservação da energia? Essa ideia que é a energia não some, ela precisa ser canalizada de outra forma. E como ela era canalizada? Através de manifestações patológicas de sensibilidade ou de movimento. E a Primeira Guerra Mundial mostrou que milhões de homens que retornavam dos campos de batalha acabavam apresentando esse tipo de manifestação histérica. Evidentemente que passaram a utilizar algumas expressões diferentes da histeria. A psiquiatria inglesa durante muitos anos utilizou a expressão nerve shock, o choque dos nervos. Alguns começaram a chamar de neurose de bombas para fazer referência ao fato de que essas manifestações de histeria masculina eram distintas da histeria feminina porque, na verdade, estavam associadas ao combate, ao terror que a artilharia produzia nas pessoas, mas verificou-se posteriormente que não. A manifestação da histeria em homens é da mesma forma que acontece nas mulheres. É tudo uma questão de contexto. Está certo, meus caros? Mas vocês vão aprender mais sobre isso lá nas disciplinas de psicanálise e de psicopatologia. Então, pessoal, chegamos naquilo que eu queria comentar com vocês hoje especificamente. Eu disse para vocês que aquelas ideias de Freud lá de 1895, da teoria neuronal da mente, elas seriam posteriormente consideradas em sua grande maioria bastante válidas somente quase um século depois. Na verdade, um século depois, aproximadamente. ele postulou em 1895 e em 2000 o professor Eric Kandel da Universidade de Colúmbia, ele recebeu o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia por conta da sua obra de mais de 40 anos de pesquisa sobre a memória. e a palestra que o professor Kandel proferiu por ocasião do recebimento do Prêmio Nobel em 8 de dezembro de 2000 foi intitulada a biologia molecular do armazenamento da memória em diálogo entre genes e sinapses. Num primeiro momento, para nós psicólogos, talvez isso não soasse relevante. Ora, genes e sinapses? O que isso teria a ver conosco, não é? Mas, meus caros, vamos observar o início da palestra. Tem uma transcrição da palestra e eu vou trazer para vocês o início para vocês mostrarem qual foi a motivação original dessa pesquisa e vocês vão se surpreender bastante. Olha só que fascinante. Vou ler aqui para vocês. Desde o início, meu objetivo em traduzir as questões sobre a psicologia da aprendizagem em termos da linguagem empírica da biologia não foi para substituir a lógica da psicologia ou da psicanálise pela lógica da biologia celular e molecular, mas sim para tentar unificar essas duas disciplinas e contribuir para uma nova síntese que combinasse a psicologia mentalista do armazenamento de memória com a biologia da comunicação neuronal. Meus caros, olha que fantástico isso. O professor Kandel, ele sempre teve um apreço pela psicanálise desde o período em que ele cursava medicina e posteriormente decidiu se especializar na psiquiatria lá por volta dos anos 50 do século passado e sendo um conhecedor da obra de Freud, ele conhecia as ideias de Freud sobre a memória e olha só que fascinante, ele buscou durante 40 anos verificar se de fato aquelas ideias realmente tinham uma base empírica e ele acabou chegando à conclusão que sim, ele acabou chegando à conclusão que as bases neurobiológicas da psicologia e da psicanálise não invalidam essas disciplinas, pelo contrário, elas trazem um nível de explicação diferente. Então, se nós psicólogos vamos utilizar um nível de explicação que é próprio da psicologia, que é em termos de mecanismos de aprendizagem, que é em termos de processos mentais, não é? Isso não significa que nós não tenhamos um nível abaixo de explicação. Esse nível abaixo é o nível neurobiológico. Isso é fascinante, isso mostra, na verdade, que o conhecimento deve ser unificado e que quando nós, psicólogos, fazemos referência às bases neurobiológicas dos processos mentais, nós não estamos desconsiderando a mente, nós estamos, na verdade, apresentando uma perspectiva holística, integrada, né? Uma perspectiva que mostra que os processos mentais ocorrem em função das atividades do sistema nervoso e que é possível aprender mais um sobre o outro quando nós temos essa visão integrada, digamos assim, né? Então vamos ver um pouquinho mais sobre o estudo dele. Essa talvez seja uma das imagens mais fascinantes do século XX. Aqui vocês estão observando, meus caros, uma rede de três neurônios, de um tipo de molusco que é uma lula gigante chamada aplísia. A aplísia é uma lula que tem mais ou menos uns dois metros de comprimento, ela é bem grandona. E ela tem uma característica interessante. Os neurônios dessa lula também são muito grandes. Então, pelo fato de eles serem grandes, eles permitem que o estudo da biologia tanto celular quanto molecular desses neurônios possa ser feita de uma maneira mais simples. Claro, com recursos tecnológicos sofisticados, mas de uma maneira mais simples do que se fosse realizado, por exemplo, neurônios humanos, vamos dizer assim. E tem até uma série de questões éticas, a forma de realizar pesquisa, que com seres humanos não seria possível realizar alguns dos experimentos que o professor Kandel fez com esse animal. Então, aqui vocês estão observando, meus caros, uma imagem que é extremamente fascinante, porque vocês estão observando aqui do lado, aqui, essa sombra, na verdade, é uma microcânula, ou seja, é uma agulha muito, muito, muito fina. E essa agulha está estimulando esse neurônio. E aí, à medida em que a estimulação desse neurônio, eu não vou entrar aqui no detalhe, especificamente dessa estimulação, que envolve o neurotransmissor serotonina, então são neurônios serotonérgicos, utilizam a serotonina como neurotransmissor. Não vou entrar nesse detalhe agora, vou falar isso para vocês mais nas próximas aulas, quando eu comentar sobre a comunicação neuronal e eu explicar para vocês sobre neurotransmissores, tanto excitatórios quanto inibitórios, tá? Por enquanto, guardem só a ideia de que essa microcânula aqui está estimulando esse neurônio. E aí, à medida que esse neurônio é estimulado, o que acontece? Progressivamente, esse outro neurônio aqui que eu estou mostrando para vocês acaba sendo afetado. Sendo afetado, olha que fantástico, estabelece-se uma conexão. Esse neurônio agora se conecta a esse outro neurônio por meio deste neurônio aqui do meio. Sendo que houve mudança na expressão gênica desses neurônios, ou seja, houve a produção de novas proteínas por meio dessa estimulação, fazendo com que novos receptores fossem criados, fazendo com que o axônio fosse estendido, ou seja, a estimulação ela afeta a expressão gênica que por sua vez leva à mudança física dos neurônios. Meus caros, essa descoberta é genial, é fantástica, é incrível. É a descoberta da neuroplasticidade, um termo que eu vou usar com muita frequência com vocês, a concepção segundo a qual o sistema nervoso é influenciado pelas experiências. Nossos neurônios são modificados por aquilo que nós vivenciamos, aquilo que eu expliquei para vocês numa primeira aula, que a psicoterapia funciona porque ela modifica áreas cerebrais. E o professor Kandel demonstrou que isso é possível, que a experiência ambiental, que a influência ambiental, modificando a expressão gênica e levando à mudança física dos neurônios, isso demonstra nitidamente como processos de aprendizagem eles ocorrem num nível celular, molecular e de expressão gênica. Por isso que o título da palestra do professor Kandel é esse diálogo entre genes, sinapse e memória. Ok, meus caros? Fascinante essa imagem, é revolucionária. Eu, como psicólogo, eu fico fascinado com isso, de ter podido viver o suficiente para ter uma dúvida que eu tinha na época da minha graduação e que, felizmente, foi respondida no final dela. Então, eu concluí o curso de psicologia no final do século XX e tive a felicidade de entrar em contato com a obra do professor Kandel e ter uma das minhas grandes dúvidas sanada. Onde estão as nossas memórias? Estão armazenadas na forma de redes neurais por meio de um processo chamado potenciação de longo prazo que eu vou explicar para vocês no capítulo específico sobre memória. Tá certo, meus caros? Vamos em frente? Aqui, uma representação de uma rede neuronal, representação bastante artística, digamos assim, mostrando vários neurônios interligados. Obviamente que os neurônios não estão fisicamente ligados entre si, em sua grande maioria. Eles estão próximos entre si. Eu vou mostrar imagens de microscopia eletrônica para vocês na próxima aula e vocês vão observar que existe uma distância por ínfima que seja entre os neurônios, essa distância chamada de fenda sináptica. Então, olha só que fascinante, meus caros. Está aqui em 1895 a ideia de Freud. Está aqui o professor Eric Kandel um século depois praticamente. Aqui uma imagem de microscopia eletrônica mostrando justamente a influência da estimulação, da experiência sobre a expressão higiênica dos neurônios e sobre o desenvolvimento desses neurônios, afetando a neurogênese, formação de novas proteínas, receptores, axônios e por aí vai. Aqui, pessoal, é um exemplo, só para mostrar para vocês uma base neurobiológica da aprendizagem. Vocês vão aprender isso com mais calma lá nas disciplinas específicas de análise experimental do comportamento e também as disciplinas que tratam de teorias da aprendizagem. Quem foi o pesquisador que descreveu esse mecanismo básico de aprendizagem foi o fisiologista russo Ivan Pavlov. Então, Pavlov, ele observou toda uma série de fenômenos interessantes quando ele desenvolvia suas pesquisas sobre a fisiologia da digestão. E aí, um dia, ele estava lá mexendo com os cães que eles utilizavam como sujeitos experimentais. Durante a pesquisa, esses cães eles passavam por um procedimento cirúrgico especial chamado fístula, né? Nessa região aqui lateral, né? Vamos dizer assim, da bochecha do animal para a exposição da glândula salivar, enfim, uma série de experimentos para compreender o mecanismo de digestão. E o professor Pavlov estava ajustando, né? Uma dessas aberturas instalando lá um dispositivo fisiológico específico, quando ele observou o animal começar a salivar. E isso chamou a atenção dele, porque não havia nenhum estímulo para que o animal salivasse. Alguns instantes depois, o tratador do animal apareceu com o alimento. E aí, depois de várias observações, várias observações semelhantes, o professor Pavlov concebeu um experimento para demonstrar se de fato esse fenômeno poderia ser explicado por meio de um processo fisiológico, né? Então, para explicar esse fenômeno, o professor Pavlov, ele inicialmente descreveu aquilo que ele chamou de estímulo incondicionado produzindo uma resposta condicionada. Vocês vão aprender comigo mais para frente nesse semestre que o conjunto estímulo, resposta, incondicionados, é denominado de reflexo incondicionado. É um mecanismo inato, ou seja, você já nasceu pré-programado para ter esse tipo de resposta. Então, pessoal, o que significa a palavra condicionado? Meus caros, condicionado significa aprendido. Então, o que significa incondicionado? Esse prefixo in significa o que no idioma português, pessoal? Significa não. Então, o que é uma coisa incondicionada? É uma coisa que não foi aprendida. Ok? Então, o que é um estímulo incondicionado? É um estímulo inato, ou seja, é um estímulo que, sem que o animal precisasse aprender, produz um tipo específico de resposta nesse animal. Exemplo, vamos imaginar comida, carne aí para o bicho, no caso, para o cachorro. Gente, o cachorro precisa aprender a salivar na hora que se coloca um pedacinho de carne na boquinha dele? Não. ele simplesmente saliva. Ele já está pré-programado geneticamente, não é? Ou seja, os órgãos sensoriais, as papilas gustativas lá do bicho, no momento que detectam os sinais químicos da carne, imediatamente, imediatamente, essa informação segue, não é? Para o sistema nervoso central. e aí nós vamos ter um comando específico, depois eu vou explicar em detalhes esse mecanismo para vocês, não é? Que vai levar à salivação, ao funcionamento da glândula salivar, não é? Ao funcionamento da glândula salivar. Então, por isso, é uma resposta que não foi aprendida, por isso que é uma resposta incondicionada. Por outro lado, meus caros, imagine a seguinte situação, como está aí no desenho, né? O que acontece quando toca um sino na presença de um cachorro? Pequeno problema de conexão, né, meus caros? mas já retornei, não é? Então, o que acontece quando se toca um sino na presença de um cachorro? O bicho saliva? Não, gente, não saliva. Ele pode levantar a orelha, né? Ele pode se virar na direção do som, mas salivar, ele não vai salivar. Esse barulho do sino é chamado, tecnicamente, de estímulo neutro. Neutro por quê, pessoal? ele é neutro em relação à resposta de salivação, porque é um estímulo que não produz a salivação, ou seja, o animal não está pré-programado geneticamente para, na presença de um sino salivar. portanto, é um estímulo neutro. O que o professor Pavlov fez? Ele emparelhou esses estímulos. O que é emparelhar? É apresentar num período temporal parecido, né? Apresentar juntos, ou com intervalo de tempo muito pequeno, entre a apresentação de um e outro. Então, o que ele fazia? Ele apresentava o estímulo neutro, sino, e, na sequência, apresentava um estímulo incondicionado, que é a comida, né? Na época, ele usava pó de carne, né? Carne em pó. E o que produzia, gente? O que a comida, que é estímulo incondicionado, produzia lá no bicho? Salivação, que é a resposta incondicionada, é a resposta não aprendida. Gente, se eram apresentadas, né? Várias e várias e várias e várias e várias vezes, essa, digamos, esse emparelhamento de estímulos, né? Essa associação entre sino e comida, sino, comida, sino, comida, sino, comida, sei lá, 200, 300 vezes, depois de um tempo, bastava apresentar o barulho do sino, e o que acontecia, gente? O bicho salivava. Então, a partir do momento em que o som do sino eliciava, ou seja, produzia essa resposta de salivação, tecnicamente, esse sino passa a ser chamado, esse som de sino passa a ser chamado de que, gente? Estímulo condicionado para a resposta condicionada de salivação. Lembrando, o que é condicionado? Condicionado significa aprendido. Ah, então o bicho aprendeu. Vocês entenderam o raciocínio, gente? Mas vejam, esse é o mecanismo de aprendizagem. Isso daí explica como eu sou capaz de fazer com que um estímulo que antes era neutro para uma determinada resposta, agora ele se torne condicionado produzindo uma resposta que antes era produzida apenas por estímulos inatos ou incondicionados. Fisiologicamente, como é que isso acontece, né, meus caros? Olha só, o próprio Pavlov, em 1934, ele descreveu esse mecanismo, está aqui uma representação, feita pelo próprio professor Pavlov, daquilo que ele chamou de corticalização dos reflexos condicionados, isso foi publicado em 1934, então o professor Pavlov nessa época já falava sobre neuroplasticidade, sem usar o nome, ele falava que esse processo de emparelhamento entre estímulos fazia com que novas conexões entre diferentes áreas do sistema nervoso fossem estabelecidas, ele só não conseguia explicar em termos de expressão gênica, isso não era conhecido ainda, mas ele conseguiu descrever que possivelmente o condicionamento reflexo só aconteceria porque a repetição contínua desse emparelhamento entre estímulos, ou seja, uma experiência ambiental produziria o que, meus caros? Uma mudança física no sistema nervoso, ou seja, uma nova conexão, uma nova ligação entre áreas cerebrais que antes estavam, entre áreas do sistema nervoso que antes eram distintas. Então, olha que bacana, lá em 1934, o próprio Pavlov já levantava a hipótese de que o condicionamento reflexo acontece porque há neuroplasticidade, porque há uma influência da experiência no funcionamento, no desenvolvimento do sistema nervoso. Olha que bonito isso, eu acho simplesmente genial, né, meus caros? Então, eu fiz aqui pra vocês um desenho tabajara, gente, desculpem aí a minha animação totalmente tosca, não é? Mas só pra vocês terem uma ideia de como funciona, coloquei aqui pra vocês, o pessoal vai lembrar, inclusive, lá da neuronatomia, os tipos de neurônios. Temos aqui um, ó, um neurônio tipicamente sensitivo, vocês estão vendo aqui, neurônio sensitivo ou sensorial, né, característica dele, corpo celular bem distante ali, né, do início, justamente pra proteção, né, pra ele não ficar exposto ali na periferia do organismo. Aqui temos um neurônio de associação, sistema nervoso central, e aqui temos um neurônio motor, né, então observem que aqui nós temos o estímulo incondicionado, que é a comida, olha aqui a papila gustativa, órgão sensorial, né, se relacionando, né, a esse órgão sensorial. Temos aqui um neurônio sensitivo, formando ali a via aferente ou sensitiva, gustativa, digamos assim, né, essa informação, por sua vez, vai chegar lá ao sistema nervoso central, chegando ao sistema nervoso central, esse neurônio de associação, transmite essa informação da presença aqui, né, da comida, ativando um neurônio motor, que por sua vez vai ativar uma glândula salivar. Essa glândula salivar é um órgão efetor. Então, aqui nós estamos diante, meus caros, de um reflexo incondicionado. temos aqui três neurônios acionando, digamos, esse mecanismo, né? Temos aqui estímulo incondicionado, órgão sensorial, temos aqui a presença do neurônio sensitivo, neurônio de associação, neurônio motor, órgão efetor e, finalmente, a resposta que é a salivação. Tá certo, pessoal? Vamos ver aqui agora a minha animação. Vocês estão vendo, gente, que eu tive aqui o cuidado de não deixar isso conectado, ou seja, de não deixar que dendritos e terminais axônicos dos respectivos neurônios aí estivessem fisicamente unidos. Tem sempre um espacinho entre eles, né? Esse espacinho afenda sináptica. Depois eu vou explicar pra vocês como é que essa informação trafega aqui, né? Isso em próximas aulas. Então, olha só, gente. Vou voltar, né? Cadê? Tá aqui. Então, gente, você já nasceu com isso, o cachorro já nasceu com isso, tem lá uma via pronta, tem lá um reflexo incondicionado, prontinho pra acontecer. Isso é pré-programado geneticamente. No entanto, olha só o contrário. Existe algum reflexo previamente estabelecido ou preparado pra que, no momento em que o animal escuta um som, ele salive? Não. Por quê? Na história evolutiva do bicho, não faz sentido ouvir um barulho e salivar. Não tem relação nenhuma, não faz sentido nenhum pra espécie cachorro, vamos dizer assim, né? Então, não tem uma via neural estabelecida conectando, não é? Um órgão sensorial, no caso, relacionado, né? a audição é a cóclea, né? Com um órgão efetor, que nesse caso seria a glândula salivar. Não tem nada ligando essas coisas. No entanto, olha só, pessoal, vocês estão vendo aqui a minha representação, né? Tem sempre um neuroninho por aqui, tá? Então, tem sempre neurônios espalhados. Estão vendo esse neuroninho aqui, gente, pequenininho? Ele estabelece a conexão entre a via auditiva aqui, né? Via sensitiva auditiva e o neurônio motor que aciona a glândula salivar? Não. O que que isso significa? Se o bicho escuta um som, ele saliva? Não saliva. Portanto, por enquanto, esse som é um estímulo neutro. Mas e se começarmos a apresentar o estímulo neutro, que é o som, junto com o estímulo incondicionado ou inato, que é comida? Olha o que começa a acontecer, pessoal. Olha que bonito. Ah, olha aí. A partir do momento em que começam a ser apresentados juntos, olha só, som, comida, som, comida, som, comida. A comida continua produzindo a salivação. Isso aqui é o reflexo com o qual o bicho já nasceu. Mas vocês estão percebendo que esse neuroninho aqui começa a crescer? começa a se desenvolver? Gente, isso aqui é o resultado do quê? Neuroplasticidade. Pavlov não soube explicar isso na época dele, professor Eric Kandel explicou. A apresentação contínua desses estímulos juntos, esse emparelhamento de estímulos, o que isso produz, meus caros? Lá no núcleozinho, não é? Aqui do corpo celular desse neuroninho, começa a haver mudança de expressão gênica. ou seja, esse neuroninho começa a ser estimulado por essa experiência. E aí, ele sendo estimulado, a expressão gênica se altera e esse neuroninho começa a produzir mais proteínas. Essas proteínas vão levar ao crescimento do neurônio. Ele vai se desenvolver, ele vai ter mais receptores, o axônio dele se desenvolve, aumenta o número de dendritos. E olha que bonito, olha o que vai acontecer, gente. Olha aí a maravilha da tecnologia que eu montei para vocês aqui no desenho. Uau! Cresceu! A partir do momento em que você apresentou várias e várias e várias e várias vezes, o estímulo incondicionado junto com o tal do estímulo neutro, o que que começa... Gente, ignore-se que eu errei, viu? Eu fiz lá o Ctrl-C, Ctrl-V, ignore-se e é I. O que que não é I? É I, não. Ele não é estímulo incondicionado, é estímulo neutro ainda. Mas vocês percebem, gente, que esse neuroninho aqui foi estimulado, ó, a expressão higiênica aconteceu, ele se desenvolveu e agora, pessoal, olha que maravilha, temos uma via de conexão entre o som, órgão sensorial da audição cóclea, né, via auditiva, o neuroninho lá do sistema nervoso que se desenvolveu, que cresceu, expressão higiênica, ele se conecta agora com esse outro neuroninho que já fazia o meio de campo, né, pra acionar a glândula salivar, acionando o neurônio motor que aciona a glândula salivar, olha o que vai acontecer a partir de agora se eu apresentar o som sozinho, o que que vai acontecer? Siga um cursor, o som sozinho agora vai estimular toda essa nova via construída e agora só de ouvir o som o bicho vai salivar, portanto o som se tornou agora um estímulo condicionado, ou seja, aprendido, o que que o professor Kandel explicou? A base neurobiológica dos processos de aprendizagem, então aquilo que nós psicólogos sabíamos explicar como fazer, ou seja, a gente explica o jeito de emparelhar os estímulos. O professor Kandel explicou como isso repercute do ponto de vista neurobiológico, por que que essa apresentação contínua gera mudança de memória, gera mudança de funcionamento do sistema nervoso. Gente, isso é fascinante, isso é maravilhoso, isso daí é revolucionário. Vocês estão tendo a oportunidade no século XXI de ter uma explicação sobre a base dos nossos processos de aprendizagem do ponto de vista neurobiológico. Isso explica por que a psicoterapia funciona, isso explica como é que os processos mentais vão acontecer, isso explica como as nossas experiências de vida afetam o funcionamento do sistema nervoso e, consequentemente, os processos mentais, não é? Vamos a mais um exemplo? Olha só, sexta-feira, sexta-feira à noite, o pessoal já se preparando, depois de estudar com muita alegria, muito entusiasmo, depois de se encantar com aquilo que a psicologia traz de maravilhoso, o pessoal já se empolgou para encontros românticos, para um momento, não é? De... Ah, meu telefone até já tocou aqui agora, né, gente? Então, deixa pra daqui a pouco. Então, o que acontece? Como vamos explicar do ponto de vista neurobiológico um fenômeno muito interessante, que é aquele fenômeno de você sentir o cheiro, né, daquela pessoa querida, daquela pessoa amada, daquela pessoa que te fascina, por que o cheiro daquela pessoa acaba te excitando, né, gente? Vamos lá, olha só. Beijo caliente, né, gente, alguém precisa aprender a ficar excitado com um beijo? Precisa aprender isso? Não, gente. Está pré-programado geneticamente. A estimulação das nossas mucosas, não vou entrar nesses detalhes, né, gente? Vou entrar nesses detalhes sexta-feira à noite. É melhor praticar, sem dúvida nenhuma, não é? Mas o que acontece? A estimulação das mucosas da cavidade oral, ela acaba produzindo uma resposta geral de excitação. Também não vou detalhar essa resposta de excitação, não, viu, gente? Cada um imagina aí a resposta de excitação que quiser, tá? Mas é um processo o que, gente? Reflexo não é aprendido, é incondicionado. Guarda o nome, gente. O que é uma coisa incondicionada? É uma coisa que não é aprendida. Então você está lá e tal, beijo caliente, excitação. O estímulo incondicionado é o beijo, a resposta incondicionada é a excitação. Agora vamos lá. Agora vocês vão entender o raciocínio. E se a pessoa com quem você costuma trocar os seus beijos calientes possui um odor característico? Aqui no meu exemplo, perfume. Mas não precisa ser perfume, pode ser o cheiro natural da pessoa. Tem pessoas que têm cheiros naturais fascinantes. Eu não vou nem entrar no âmbito dos feromônios, não vale feromônio, né? Que aí o feromônio já vai ser estímulo incondicionado, viu, gente? Aí já não vale. Por isso que eu trouxe o perfume. Gente, você está lá na loja, você sei lá onde é que você está que você sentiu o cheiro de um perfume qualquer. Você fica excitado sentindo o cheiro daquele perfume? Claro que não. Você não tem uma pré-programação genética para ficar excitado com um perfume XYZ bolinha específico. Mas vejam, e se a pessoa com quem você costuma trocar os seus beijos calientes usa aquele perfume XYZ bolinha específico. O que está acontecendo? Gente, vamos ver se vocês aprenderam aquilo que eu comentei agora há pouco. O tal do perfume não é a mesma coisa que o som lá do experimento do professor Ivan Pavlov? É a mesma coisa, né, gente? Ele é um estímulo neutro. Eu dou lá uma caixinha de perfume pra você, né? Você sente lá. E aí, ficou excitado? Não, óbvio que não. Mas, o que que acontece? A pessoa com quem você se excita, ou seja, a pessoa com quem você troca os seus beijos, usa esse perfume. Usa uma vez, usa duas, usa três, usa quatro, pá, 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 pá. Depois de um tempo, o que que acontece, gente? Só de você sentir o cheiro do perfume, você já fica excitado. Esse perfume se tornou um estímulo condicionado para a resposta condicionada de excitação. Vamos ver o mecanismo neurobiológico lá com o professor Eric Kandel, vamos ver, pra revisar esse conhecimento. Olha lá. Então, tá aqui, gente, ó. Beijo caliente, estímulo incondicionado. Estão aqui os seus receptores sensoriais, né? Lá da mucosa, sua boca, seus lábios, aquela coisa toda. Não vão detalhar isso agora, né? Então, tem lá, ligados a esses órgãos sensoriais, neurônios sensitivos ou sensoriais, né? A famosa via aferente. Vão transportar essa informação, que depois eu vou explicar pra vocês, né? O órgão sensorial converte a energia mecânica ali da pressão dos lábios, né? Em um impulso elétrico. E esse impulso elétrico trafega aqui pela via aferente ou sensitiva. Chega lá, sistema nervoso central, neurônios de associação, que, por sua vez, transferem essa informação, enviam essa informação para um neurônio motor. Esse neurônio motor, por sua vez, vai acionar, né, determinados órgãos eferentes, determinadas estruturas lá do seu organismo que, psicologicamente, você identifica como sendo uau, excitação. Tá certo, pessoal? Então, tá aqui, ó, estímulo incondicionado, resposta incondicionada de excitação. Tá aqui o seu reflexo de excitação. Vamos lá no perfume, ó lá, ó. Gente, sentiu o perfume, ficou excitado? Não. Não é assim, não. Tá vendo que não tem ligação direta ainda, né? Via neuronal nenhuma conectando o órgão sensorial, no caso, lá da sua mucosa nasal, da mucosa do seu nariz, que vai converter energia química, que é o perfume, no impulso elétrico. Gente, converteu aqui, tem alguma via que conecta esse impulso a algum órgão efetor relacionado à resposta de excitação? Não. Não tem. Então, sentir o cheiro do perfume não te excita por causa disso. Porque não houve ainda em paraleamento estímulos e, portanto, não houve ainda a formação de nenhuma via de conexão, de estabelecimento de conexão. Você começou a se relacionar com uma pessoa que usa esse perfume, vocês se beijam muito, isso é muito importante para manter o relacionamento aceso, aquela coisa toda. Olha o que vai acontecer. Beija, 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 a pessoa está sempre usando aquele perfume. Beija, 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 a pessoa está usando aquele perfume. O que vai acontecer progressivamente? Você está se beijando, tendo aqui o reflexo de excitação, o estímulo incondicionado, o beijo, produzindo a resposta incondicionada, excitação. Lembra daquele neuroninho que antes estava lá de bobeira? Com esse emparelhamento de estímulos, não é? Beijo caliente, estímulo incondicionado, junto com perfume, estímulo neutro, não está havendo uma estimulação desse neuroninho aqui? Não foi isso que a gente aprendeu com o professor Kandel, né? O que vai acontecer então, gente? Essa experiência de associação entre estímulos, esse emparelhamento ambiental desses estímulos vai levar a uma mudança na expressão gênica desse neuroninho aqui. Consequência da expressão gênica alterada, produção de novas proteínas, eventualmente até neurogênese, aí vai aumentar receptores, o neuroninho cresce e aí finalmente, olha lá, cresceu o neuroninho. uma vez estabelecida essa conexão, o que vai acontecer no futuro, gente? Precisa do beijo? Não precisa. Basta sentir o cheiro do perfume e aí o que vai acontecer? Você vai ter uma excitação, ou seja, esse estímulo que antes era neutro, por meio do emparelhamento de estímulos, se tornou condicionado, mas ele só se torna condicionado porque o emparelhamento de estímulos cria essa nova ligação neural, afeta a expressão gênica aqui desses neurônios, criando uma nova conexão no sistema nervoso da pessoa, redundando, portanto, numa resposta condicionada de excitação. Tá certo, meus caros? Então, essa é a ideia principal da nossa discussão de hoje. Eu gostaria de abrir agora a possibilidade de vocês esclarecerem dúvidas, de vocês perguntarem, tá? Por favor, fiquem à vontade. Professor? Pois não, minha cara. Repete essa última frase que você falou, o emparelhamento de estímulos, ele cria? O emparelhamento entre estímulos cria as condições para a mudança na expressão gênica dos neurônios. O que, posteriormente, vai levar ao desenvolvimento do reflexo condicionado. Viu, minha cara? Obrigada. Por nada. Mais alguma questão, pessoal? Fiquem à vontade para perguntar. Professor? Pois não. Uma vez produzido esse crescimento desse neurônio, dessa repetição de estímulos, esse neurônio permanece, o emparelhamento. Esses neurônios permanecem mesmo parando esses estímulos? Ou com o tempo ele vai voltar a ser como era antes? Interessantíssima a sua questão, minha cara. Vocês vão aprender com mais detalhes isso lá na disciplina de análise experimental do comportamento. Vocês vão ver que o grau de permanência, entre aspas, de um reflexo condicionado é muito variável. depende muito de uma série de fatores, características específicas do estímulo, o número de emparelhamentos, ou seja, tem uma série de fatores. Não é possível responder de uma maneira genérica, viu minha cara? Vai depender muito desses fatores específicos. Existem emparelhamentos entre estímulos que basta que sejam feitos pouquíssimos emparelhamentos ou às vezes até um único emparelhamento e aquele reflexo condicionado permanece ativo ao longo de toda a vida da pessoa. Exemplo, experiências traumáticas. Existem outros emparelhamentos entre estímulos que foram muito repetidos, muito repetidos, muito repetidos, a frequência deles foi muito elevada, mas que se eles não voltarem a ser repetidos, haverá a chamada extinção, ou seja, esse reflexo, essa resposta condicionada, melhor dizendo, ela vai perdendo a possibilidade de ocorrer. Mas isso vocês vão aprender com mais detalhes esses fatores específicos lá em análise experimental do comportamento, tá? É muito variável essa possibilidade, viu minha cara? Infelizmente, no momento, na neurofisiologia, eu só posso te dar uma resposta genérica que é depende, tá certo? Certo. Tchau. Obrigado.